A MENSAGEM DE JESUS Nos programas anteriores nós fizemos dois ou três programas sobre a família de Jesus E hoje nós vamos concluir analisando a mensagem, o objetivo de Tiago, irmão de Jesus Seu verdadeiro sucessor por 30 anos na igreja primitiva em Jerusalém Aquele que decidia os princípios e o papel da comunidade Que iniciou a mensagem e a obra na prática de Jesus Mas, como vimos em programas anteriores A destruição do templo no ano de 70 por Tito E a morte de Tiago no ano de 62 Apedrejado arruinou ou destruiu o controle da comunidade cristã primitiva No tempo de Jesus Ou seja, o movimento cristão que predominava o ensinamento de Moisés Chefeado por Tiago, seus irmãos e toda a comunidade Perdeu muito da sua filosofia Daí pra frente, o movimento, ou seja, aquela comunidade que era uma comunidade judaico-cristã Continuou com Paulo de Tarso Paulo elevado a Roma E a gente já sabe que a partir daí Paulo deu uma nova diretriz ao cristianismo primitivo Paulo, na verdade, foi quem mudou Quem ignorou os conceitos iniciais do cristianismo Pregado por Tiago e toda a sua comunidade primitiva A questão é Paulo não fez isso por maldade Não foi um erro Paulo tinha um objetivo maior Que foi, na sua parte, esquecer o judaísmo Isso lhe custou caro É tanto que quando ele é preso Ele pede para ser julgado por Roma e não por Israel Porque se ele fosse julgado pelos judeus Ele teria sido apedrejado Mas Paulo teve um objetivo que foi Esquecer o judaísmo E fundar uma nova corrente baseada exatamente Na mensagem de Jesus Ele esqueceu Moisés e toda a sua filosofia anterior E passou a partir daí A pregar que bastava a fé em Jesus No seu sacrifício e no perdão dos pecados Foi uma promessa que Paulo trouxe de vida eterna E essa mensagem de Paulo sobre o cristianismo Ainda permanece hoje em muitas comunidades cristais Esquecendo que ser cristão Significa ignorar a mensagem judaica Como pregava Tiago E Paulo traz uma mensagem diferente Dizendo, por exemplo Vocês estavam mortos Por causa das faltas E dos pecados que cometiam Está lá em Éfeso 2.1 Por quê? Aos Efésios Sua carta aos Efésios Capítulo 2, versículo 1 Ele enfatiza isso Que Jesus veio trazer a vida Realmente É uma mensagem compatível com o que Jesus pregava Eu vim para que todos tenham vida Mas, segundo Paulo Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com quem nos amou Deu-nos a vida juntamente com Cristo Quando estávamos mortos Por causa de nossas faltas Vocês foram salvos pela graça Mas que graça é essa? É Efésios 2.7 Não é uma graça Sem esforço É uma graça perante o compromisso Que foi assumido Na prática do bem Do amor ao próximo Na mensagem de Jesus Porque Paulo diz assim Paulo A gente vê na carta dos Efésios 2.10 Enquanto ele fala Que a gente não foi salvo pelas obras Que essa graça Por meio da fé Não foi pelas obras Mas foi pela fé O que é uma coisa Aí entra Uma questão Uma questão de entendimento De tradução E da diferença Do conceito judaico de fé Para o conceito Cristão de fé Que é outra coisa Completamente diferente E Paulo fecha a questão Na sua carta dos Efésios 2.10 Quando ele diz assim Porque foi Deus Quem nos fez E em Jesus o Cristo Fomos criados Para as boas obras Olha Se a gente foi criado Para as boas obras Em Jesus o Cristo Ele não poderia dizer Que essa salvação Ou essa graça Não vem das obras Então a gente foi criado Para as boas obras Já que Deus Já havia preparado Afim de que nos ocupássemos Com elas Efésios 2.10 Então alguma coisa aí Na verdade a intenção de Paulo Foi muito boa No entanto a interpretação Que se tem dado até hoje Da sua mensagem É que não tem sido fiel Ao que ele na verdade Quis nos dizer E baseado nessa questão Tiago, Paulo A ciência diz Os cientistas, os pesquisadores Dizem que Perdeu com isto Tiago e a família de Jesus Ou seja Com essa mensagem de Paulo Todo princípio pregado Porque Tiago Foi ignorado E foi esquecido E que a ausência De Tiago Fez muita falta Ao cristianismo primitivo Aquela comunidade Sem Tiago A igreja tornou-se Inclusive Antissemita E a gente sabe disso Através da história E os cientistas Lamentam E concluem muito Dizendo Que com esses acontecimentos Morte de Tiago Destruição de Jerusalém A perda Do domínio do cristiano Imprimitivo Pela família de Jesus Perdeu Tiago Perdeu a família de Jesus Perdeu o cristianismo E perdemos todos nós Quando se fala Em termos De cristianismo primitivo Dentro da filosofia Pregada por Tiago Mas agora Diante de tudo Que nós apresentamos Agora nós vamos fazer Uma colocação Com relação A ciência E espiritismo Porque agora vem O papel Da ciência Sem Porque a gente viu Até agora Ciência Sem falar em religião Ou ciência Se opondo Ao que a religião Tem pregado E ao que a religião Prega E o espiritismo Tem por objetivo O conhecimento Das leis Do princípio espiritual Então A ciência Cuida do material O espiritismo Cuida do espiritual Está na Gênesis Capítulo 1 Item 16 Onde Kardec Faz essa observação E Kardec Vai mais além Complementando E adiantando Que a ciência E o espiritismo Se completam Enquanto a religião E a ciência Não tem encontrado Um meio comum E até hoje Tem sido assim Lamentavelmente A gente quando trabalha Só com ciência A gente acaba Fugindo um pouco Esquecendo aquilo Que é espiritual Então Kardec fala Que ciência e espiritismo Ao contrário De ciência e religião Que nunca se entenderam Mas ciência e espiritismo Se completam E que a ciência E seu espiritismo Se encontra Na impossibilidade De explicar Certos fenômenos Unicamente Pelas leis da matéria E o espiritismo Sem a ciência Falta Apoio E controle Então é nesse sentido Que Na capítulo 1 Item 16 De Agênes Kardec Faz essa observação Tão racional Que Sem espiritismo A ciência Seria manca E o espiritismo Sem a ciência Encontra-se Sem base Para explicar Os seus fenômenos Então veja que coisa Interessante Então é dentro Destas duas Partes Que nós vamos explicar Tudo que a gente viu Sobre a família de Jesus Virgindade de Maria Tudo isso Sobre a ótica agora Da doutrina espírita Continue conosco Nós vamos para uma breve pausa Não saia daí Que a gente retorna já Fique com Jesus E continue conosco Tchau 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 Tchau